Deixa eu te fazer uma pergunta, R$ 1.500 por mês de renda extra, ou seja, um complemento do que você já ganha hoje, faria diferença para você? O que você faria com R$ 1.500 a mais? Claro, R$ 1.500 não vai te deixar rico, não vai mudar sua vida completamente, mas que tipo de mudança isso poderia causar? Agora, se eu te disser que você pode fazer esses R$ 1.500 trabalhando uma hora por dia, sem precisar sair de casa, usando apenas um celular, seu celular com internet. O que você acha? Se isso faz sentido para você, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes. E antes já vou te adiantar algumas coisas aqui. A forma que eu vou te explicar aqui é muito simples, muito simples mesmo. Qualquer pessoa consegue, mesmo sendo um completo iniciante, mesmo que você nunca tenha feito nada, mesmo que você não entenda muito de tecnologia, você vai conseguir. E já te adianto também que você não precisa aparecer, você não precisa, por exemplo, gravar vídeos, como você está me vendo aqui. E como eu já disse no início, você pode fazer isso no seu tempo livre. Então você não precisa deixar aí o seu negócio, o seu emprego, nada disso, para fazer essa renda extra. Bom, e só antes de eu te explicar todos os detalhes sobre isso, vamos colocar aqui trechos, pequenos trechos de vídeos de pessoas que implementaram isso que eu vou te explicar aqui, para você ver os resultados que elas tiveram. Olha só. Vou pegar uma calculadora aqui para somar. Então teve uma venda aqui em dólar, foi R$ 2,66. Vou aqui ver quanto que está o dólar para eu me fazer a conversão. R$ 5,44. Então R$ 5,44 vezes R$ 2,66, vão dar R$ 14,47. Mais essa outra aqui, de R$ 34,81, R$ 49,28. Tem uma outra em dólar aqui que foi R$ 20,56. Então R$ 20,56 vezes R$ 5,44, que é o valor do dólar. Hoje vai dar R$ 111,84. Mais R$ 49,28 que eu já tinha somado, R$ 161,12. Agora eu vou descer aqui para carregar as outras vendas. Então tinha dado R$ 161,12, né? Aqui eu tenho quatro vendas de R$ 80,37. Então R$ 80,37 vezes R$ 4,00 mais R$ 161,12. R$ 482,60. Esse foi o meu resultado aqui aplicando as estratégias. Eu acho um excelente resultado, porque como eu falei, eu não trabalho só com essa estratégia. Eu sou filiada de outros produtos. Então isso aqui foi um algo a mais para mim. Então eu estou muito feliz, muito satisfeita com esses resultados. E só tenho a agradecer ao Fabrício por ter criado esse projeto. No meu tempo livre aqui, corto o cabelo aqui e tal. Trabalho com agendamento, mas entre um cliente ou outro. Tendo uma janela aí, eu já tenho o computador aqui no jeito. E através do meu celular e do meu computador, eu uso a internet para fazer essa renda extra. E tem um mês que eu estou trabalhando com marketing digital. E consegui aí uma renda bem legal e tal. Mas eu acredito que pode ser muito mais. Uma renda aí que com certeza vai aumentar. Gratativamente, eu já aprendendo mais, é só o começo. Um grande aprendizado que eu vou ter daqui para frente com o Fabrício. E tem mais coisa para frente aí que vai acontecer. Eu tenho certeza que esses 709 aqui vão se multiplicar muito mais ainda. E estou muito satisfeito. E é isso aí. Vamos para frente. Vamos ver aqui. Então, olha só. No dia de hoje, somente nas vendas do Fabrício, nos produtos do Fabrício, deu R$1.320,75. Somente hoje, olha só. Deu um total de 27 vendas aprovadas. Fora os boletos. Deu R$1.320,75 e mais R$22,07 de dólar. Tá bom? Isso aqui são todas as vendas. Vou carregar mais aqui. Olha só a porrada de vendas que tem aqui. Vou carregar mais aqui também. Tá bom? Legal, né? Então, você viu aí resultados abaixo de R$1.500,00. Os dois primeiros aí que você viu. E um bem acima disso. Os dois primeiros foram resultados no primeiro mês. Logo no primeiro mês. E foi realmente uma renda extra. Enquanto eles trabalhavam lá com outras coisas, no tempo livre. Iam lá e faziam as atividades e ganharam esse valor. E você viu aí também um resultado de mais de R$1.000,00 em um dia. Isso, já te adianto, não é um resultado comum. No caso do Misael, que tem esse resultado, ele já entende bastante relacionado aqui a vendas sobre a internet. E já dedica muito mais que uma hora por dia. Então, é possível você fazer muito mais que isso. Dedicando mais horas, aprendendo. Mas o meu foco aqui é ajudar você a conseguir esses R$1.500,00 com uma hora por dia. Bom, mas agora, certamente você quer saber, tá? Mas como que acontece essa renda extra? O que é preciso fazer? Vamos lá na tela do meu computador que eu vou te explicar todos os detalhes. Bom, para eu te explicar como você vai fazer essa renda extra, deixa eu me apresentar primeiro. Acabei nem falando o meu nome, né? Esse é o meu nome, Fabrício Venâncio. Esse aqui é o meu canal do YouTube. E eu sou treinador mental, né? O que é isso? Eu ajudo pessoas a se livrar de bloqueios mentais, né? Relacionados a, por exemplo, falta de autoconfiança, baixa autoestima, crenças negativas relacionadas ao dinheiro, né? Esse é o meu foco principal. Então, eu compartilho muito conteúdo nesse canal, né? Você vê, é um canal que está aí, no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, 246 mil inscritos. Dependendo de quando você estiver assistindo, pode ser que tenha até mais, né? E tem cerca de 700 vídeos gratuitos aqui, tá? Então, eu realmente produzo bastante conteúdo gratuito. E além desse conteúdo gratuito, eu tenho alguns produtos pagos também. Aí que entra a questão da sua renda extra. São vários produtos, tá? Vou te mostrar apenas dois aqui. Um deles é essa comunidade Reprograme-se. Olha só, qual que é a ideia dessa comunidade, né? O ambiente ideal para programar sua mente para prosperar de forma simples, aprender a fazer dinheiro na prática e transformar sua vida financeira para sempre. Então, aqui são pessoas que têm um acompanhamento próximo, né? Elas adquirem essa comunidade, elas têm acesso a vários treinamentos relacionados à questão financeira e elas têm também uma comunidade, um grupo onde elas conversam e tal. É algo bem interessante, tá? Quanto que custa para participar dessa comunidade? 997 reais por ano, ok? Então, as pessoas, como que funciona, né? Elas assistem aqui os vídeos e algumas, as que se interessam, as que têm vontade, participam aqui da comunidade. Um outro produto, né? Que é mais em conta, é esse daqui, olha. Descubra como reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática. Isso aqui são reprogramações mentais em áudio, tá? Eu tenho, inclusive, várias gratuitas também no meu canal e tem essas aqui que são pagas, né? Qual que é o objetivo aqui, olha? São três reprogramações. Remover procrastinação e autossabotagem. Essa aqui que a gente chama de fazer nas pazes com o dinheiro, que é basicamente tirar crenças negativas, pensamentos negativos relacionados ao dinheiro e aqui para desenvolver autoconfiança e poder pessoal. Aqui tem todos os depoimentos, né? De quem já usou e tal. E quanto que custa, né? É 197 reais, né? Vamos dizer aí 200 reais, tá? Então, eu ganho dinheiro com esses produtos. Ou seja, eu crio aqui o conteúdo gratuito no YouTube e as pessoas que se interessam adquirem aqui esses produtos, tá? Ou um ou outro e tem outros produtos fora esse também. Aqui esses dois somente para você entender como tudo isso funciona. Aonde que entra a sua oportunidade aqui de renda extra? Você pode ajudar na divulgação desses produtos. E várias pessoas já fazem isso. Deixa eu te mostrar aqui, por exemplo. Então, aqui eu estou no painel administrativo da minha conta na empresa Hotmart, que é quem faz a gestão disso tudo aqui, tá? Então, por exemplo, se a pessoa vier aqui em comprar, ela vai cair aqui no site da Hotmart, tá vendo? Que é a que faz aí. A pessoa faz o pagamento por lá e ela recebe o acesso ao treinamento por lá também. Ok. Então, está aqui o painel da Hotmart. Então, aqui são vários produtos que a gente vende, tá? Então, você vê aqui, tem vários nomes, né? Olha só aqui que entra a parte interessante. Olha, o vendedor. Está vendo? Então, sempre quando tem um azinho aqui, essa venda foi feita, como eu falei aqui, através de um afiliado. O que é um afiliado? É essa pessoa que ajuda a fazer a venda, né? Que ela faz a indicação, né? Ou de algum vídeo gratuito, ou de algum produto meu. E se a pessoa comprar através daquela indicação, ela recebe uma comissão. De quanto é essa comissão? 50%. Então, no caso aqui, por exemplo, o Misael é um dos afiliados. Quando a venda não acontece por nenhum afiliado, é vendida por mim mesmo. Está aqui o meu nome. Fabrício Venance, Fabrício Venance. E aí, aqui já tem, olha, o Misael, Milton, Angela, André, Angela, Misael, Tony, Angela. Olha, a Angela está vendendo bem. Misael, a Angela aqui com mais três vendas. Quatro vendas diretas, na verdade. Cristiane, Misael, Angela, Misael, Angela, Misael, Ellen, Gabriela, Angela, Misael, André, Angela, Célia, Misael, Ellen, André, Misael. Então, tem vários aqui, tem os que se destacam aqui, você vê no caso aqui do Misael e a Angela, estão vendendo mais. Mas fora eles, tem vários outros também. Se eu ficar rolando essa página aqui para baixo, a gente vai pegar vários outros nomes. Mas a intenção aqui não é essa, é somente explicar para você como que funciona. E os valores aqui de comissão realmente variam muito. Eu vou, inclusive, pegar alguns resultados mais específicos aqui de alguns produtos para você ver como que pode variar essa questão aí das comissões. do André Silveira. Olha só, ele fez uma venda no valor de R$1.997, está vendo? Isso aqui é um produto meu que custa esse valor, R$1.997. Você vê aqui o valor que a pessoa pagou. Esse valor, a plataforma Hotmart, ele fica com uma parte desse valor um pouco menos de 10%. Você vê aqui, olha, R$159. E aqui são pessoas da minha equipe que recebe também uma coprodução. Mas olha só, no caso aqui do André, o valor que ele recebeu foi de R$918, 92. Isso com uma venda. Uma venda nesse valor de R$1.997. O valor que ficou aqui para mim foi de R$808, porque, como eu estou dizendo, tem pessoas da minha equipe que recebem um valor também. Então, a comissão é de 50% depois que é descontado esse valor do Hotmart, ok? Então, pega o valor que a pessoa pagou, desconta o valor do Hotmart e fica 50%. No caso aqui, então, no caso do André, R$918, 92. Tem a Ellen aqui também, vou te mostrar. Ela vendeu o mesmo produto que o André. Olha, mesma coisa, mesmo valor, R$1.997, mesma coisa. O valor que ficou para ela, R$918, 92. Vou te mostrar aqui também a Delmina, que, olha só. No caso, o produto que ela vendeu, o valor era R$998, 50. Então, tem aqui a tarefa do Hotmart. Ficou para ela R$459, 21. Sempre lembrando que isso aqui é apenas uma venda. E eu tenho alguns produtos também que são mais baratos e tem uma comissão um pouco menor. Você pode ver aqui. No caso desse produto, o valor dele é R$297, né? E quanto ficou aqui para a Ellen, que é a mensageira, R$136. Sempre a mesma coisa. Descontou aqui R$24,52, quase 10% aqui do Hotmart. E esse aqui é o valor que ficou para ela, que fez a venda. Vou te mostrar uma última aqui, poderia ficar aqui o dia inteiro te mostrando isso. Mas só para você ver realmente os valores diferentes, que são produtos com valores diferentes e tal. Olha, no caso desse aqui, o produto é R$147, o produto que foi vendido. Tem a comissão aqui da Hotmart, um pouco menos de 10%. Quanto ficou para a Ângela? R$67, tá? Então é uma variedade de produtos com preços diversos, mas sempre a comissão de 50%. Legal, né? Então deu aí para você ver a diferença da questão das comissões, como funciona tudo direitinho, né? Então, basicamente, qual será o seu trabalho aqui se você desejar participar desse projeto junto com a gente? Fazer a divulgação ou de alguns vídeos aqui, né? Direcionar a pessoa aqui para o meu canal do YouTube e aí você recebe um link especial, né? Que consegue, a plataforma consegue identificar que foi você que fez aquela indicação ou fazer indicação dos produtos diretamente, tá? Isso tudo a gente te explica em detalhes como fazer. E só mais um detalhe com relação a essas divulgações, reforçando, você não precisa aparecer, tá? Você faz o que a gente chama de uma divulgação invisível, tá? Ninguém sabe que você que está divulgando, então você não precisa aparecer, não precisa ficar indicando para os seus amigos, ah, compra isso aqui, não, não tem nada disso, é um tipo de divulgação invisível, tá? Ninguém vai saber que você está por trás da venda. Você vai fazer a indicação dos meus conteúdos, sempre eu que vou estar aparecendo ali. Bom, isso fez sentido para você? Se sim, eu quero convidar você a participar do programa Renda Extra Express. E o que é o Renda Extra Express? Ele é um método simples, projetado para tornar fácil para qualquer um, até mesmo alguém completamente novo na área, lucrar pela internet usando apenas o celular e uma hora por dia. Então, apenas para reforçar, a forma que você vai aprender é uma forma realmente simples. Mesmo sendo um completo iniciante, você vai conseguir fazer sua renda extra. Você não vai precisar aparecer, você não vai precisar gravar vídeo. E você pode fazer no seu tempo livre usando apenas o seu celular. Bom, e o que você vai receber participando do programa Renda Extra Express? Primeiro, você vai receber vídeo-aulas explicando todo o passo a passo para você fazer. Então, você vai ter acesso a uma área de membros, onde tem lá vários vídeos, te explicando direitinho como você vai fazer as suas divulgações. E além disso, você vai participar também de uma comunidade para você ter suporte. Então, você não vai estar sozinho. Se porventura você tiver alguma dúvida, você vai postar a sua dúvida lá na comunidade. E além de outras pessoas que fazem parte do programa, que estão ali também disponíveis para ajudar, tem especialmente o pessoal da minha equipe para te auxiliar também. Bom, se você continua aqui, certamente você tem interesse em participar do programa e em fazer Renda Extra pela internet usando apenas o seu celular. Mas, claro, quer saber qual que é o investimento que você vai precisar fazer para participar desse programa, né? Se isso aqui fosse apenas um curso, ele poderia custar R$500. Pelas estratégias que você vai aprender, pela forma simples e didática que a gente explica tudo, poderia custar R$500. Mas como esse é um programa ganha-ganha, ou seja, é interessante para mim também que você faça as vendas, o valor normal para você participar do Renda Extra Express é de R$200 por ano. Esse é o valor normal. Mas como eu quero que mais pessoas possam ter acesso e que o valor de investimento não seja um empecilho, para participar do programa Renda Extra Express, fazendo essa inscrição agora, esse investimento será de apenas 12 parcelas de R$9,45. É isso mesmo. Menos de R$10 por mês. 12 vezes de R$9,45. Isso no cartão de crédito. Ou se você quiser fazer à vista, que pode ser por boleto, ou por Pix, ou no próprio cartão, R$97. Esse pagamento é anual. Ou seja, por menos de R$10 por mês, você vai ter acesso a um método que pode te gerar R$1.500. É claro que não é fórmula mágica, não é ficar parado sem fazer nada. Não. É um trabalho, mas é um trabalho que você vai fazer durante pouco tempo no seu dia e que pode te gerar esse valor. Só para você ter uma ideia, se a gente for dividir esse valor de R$97 por ano, se a gente for colocar isso por dia, dá o equivalente a R$0,26 por dia. R$0,26. O que você faz com R$0,26 por dia hoje? Você não toma um café. Você não compra um pãozinho francês. E esse é o seu valor de investimento para participar do programa. Bom, agora pode ser que você está assim, Ah, Fabrício, ok, gostei muito e tal, mas e se eu não gostar? E se não der certo? E se não for para mim? E aí eu já quero te dizer que você está coberto por uma garantia total de 7 dias. Ou seja, você vai fazer a sua inscrição agora. Se porventura você não gostar, não é aquilo que você esperar, você não se adaptar, você tem 7 dias para pedir o seu reembolso e todo o valor é devolvido para você. E isso sem letra miúda, sem pegadinha. É isso mesmo. Se você não gostou, você tem 7 dias para pedir o seu reembolso. Bom, é isso que eu tinha para falar para você. Agora eu digo que você tem basicamente 3 opções. A primeira opção é não fazer nada. Ah, eu estou satisfeito com o quanto eu ganho, não preciso de renda extra. Tudo bem, então não faz nada. Primeira opção. Segunda opção é buscar fazer isso sozinho. Ah, eu vou pesquisar, vou ver aqui formas de fazer sozinho. É possível você conseguir? É possível, mas vai ser mais difícil e vai demorar muito mais, com certeza. Mas é melhor do que não fazer nada. E a terceira, eu diria a melhor opção, é fazer parte aqui do programa Renda Extra Express, onde você vai ter um passo a passo para seguir e total suporte para fazer tudo acontecer. E se essa é a sua decisão, clica no botão que está aqui abaixo e participe agora do Renda Extra Express. Renda Extra Express.